O Futebol Gaúcho está entrando na área, confira as atrações do programa de hoje. A Copa Paulo Santana já tem um campeão e é o São José que venceu neste domingo o Aimoré dentro do Paço da Areia. Júlia Goulart entrevistou o Leocir Dalastra, técnico renomado no nosso Futebol Gaúcho. João Batista Filho conversou com o Vitor Mendes Magalhães, presidente do São Paulo de Rio Grande, que está encerrando o seu mandato e faz um balanço da sua gestão no Leão. No estúdio eu recebo o Márcio Vitória, que vai nos falar sobre preparação física. Série A, Série B, Libertadores e muito mais. Eu sou o Alex Bagé e começa agora o Futebol Gaúcho ao vivo. Muito boa noite, são 7 horas 47 minutos. Sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Gaúcho ao vivo nesta segunda-feira. E nós temos muitos assuntos para tratar a respeito de todas as coisas importantes que aconteceram nos últimos dias do futebol do Rio Grande do Sul. E claro que hoje nós teremos uma atenção especial com o São José campeão da Copa Paulo Santana. Na sequência nós teremos imagens, vamos falar muito sobre a campanha vitoriosa do Zequinha. Aliás, foi uma belíssima final disputada às 11 horas da manhã de ontem, no domingo, lá no estádio Passo da Areia. O São José que tinha um resultado contrário. Uma vantagem era a do Aimoré, que tinha feito 1x0 na primeira partida. Já na abertura eu quero agradecer, como sempre, a audiência de todos e principalmente a interatividade. Nós precisamos cada vez mais que vocês nos ajudem a divulgar ainda mais o canal Futebol Gaúcho. De que maneira? Fazendo os seus comentários na nossa página e principalmente compartilhando, passando essa ideia adiante. São mais de 120 mil seguidores na fanpage, na página oficial do Facebook, canal Futebol Gaúcho. Aliás, já na abertura eu quero destacar, além do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube, que é todo com o mesmo endereço, barra canal Fute Gaúcho, hoje nós temos, a partir de hoje, a novidade do WhatsApp do canal Futebol Gaúcho. 5199-410-5945, 5199-410-5945, WhatsApp, você manda o recado para cá e nós vamos interagir o tempo inteiro com você. Vá participando, vá mandando o seu recado, diga de onde você está assistindo, de que cidade, para que clube você torce. São muitas atrações hoje, a partir de agora, no canal Futebol Gaúcho ao vivo. E já que eu falei na abertura da Copa Paulo Santana, vamos acompanhar o minuto final da conquista do São José, o São José campeão da Copa Paulo Santana, aqui no canal Futebol Gaúcho ao vivo. Aí, portanto, a festa do São José, o São José fez 3x0, mas Moré, o São José campeão da Copa Paulo Santana, o Flávio Torres abriu o placar aos 39 minutos da primeira etapa, aos 45, ainda dentro do primeiro tempo, o Kelvin fez o segundo gol e, aos 32 da segunda etapa, Márcio Jonathan defendeu o placar 3x0 para o São José, o São José campeão da Copa Paulo Santana. Alguns destaques, algumas curiosidades, detalhes da campanha do São José. O São José, na fase inicial, na fase de grupos, ele foi o terceiro colocado do grupo da região metropolitana. O São José, nas quartas de final, eliminou o Internacional. Depois, na semifinal, também parada dura, acabou eliminando o Cruzeiro. E na final, repito, depois de perder o primeiro jogo por 1x0 para o time do Aimoré, lá no Cristo Rei, aliás, o Aimoré, parabéns também, segundo colocado, treinado pelo Arilson, em casa, na final, venceu pelo placar de 3x0. Alguns abraços que a gente tem que dar, não podemos esquecer. Por exemplo, presidente Enio Gomes, grande abraço, parabéns pela conquista. João Carlos Locke, que iniciou a temporada sendo diretor executivo de futebol do São José. O Rafael Jacques, técnico, que já consegue ser campeão no seu primeiro compromisso no profissional. E um grande abraço ao capitão Fábio e ao Fagner Fogolari, parabenizando também o Aimoré pela excelente campanha. O Aimoré, que teve, na primeira final, lá no Cristo Rei, uma vitória pelo placar de 1x0. E nós temos agora, por exemplo, os jogadores recebendo as medalhas. E, na sequência, teremos a entrega da taça da Copa Paulo Santana, feita diretamente saindo das mãos do filho do Paulo Santana, que foi homenageado nesta competição. E aí, a entrega, o filho do Paulo Santana vai entregar diretamente para o capitão Fábio. E, na sequência, teremos também aí uma entrevista com o principal investidor do São José, o doutor Milton Machado. Acompanhe, sobe o som, o Fábio e o São José, campeão da Copa, Paulo Santana. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Através do Campo! Todos com esse intuito de vitória, procurando a vitória, reverter um placar adverso como esse, lá, lá no cão de Saqueeiri do Paulo. E agora, comemorar, né? A gente está emocionado ainda. O terceiro ou quarto título que é essa direção danquista. Isso é muito bom! Veja que nós tivemos que eliminar o Internacional para chegarmos nessa final com o Aimoré. E o Aimoré valorizou muito a nossa vitória, porque ele brigou do início ao fim. É claro que a pressão nossa foi muito grande. Poderíamos até ter conseguido um placar bem elástico, talvez 5, 6 gols até. Não seria demais pelos gols que nós perdemos. Mas nós temos que respeitar também uma equipe montada, com sacrifício. Tem que parabenizar os diretores de Aimoré, a comissão técnica. Enfim, faz parte do futebol. Alguém tem que ganhar e alguém sai perdendo no final. E graças a Deus, e por méritos nossos, da nossa comissão técnica, da nossa direção toda, os vencedores foram conosco. Nós sabemos que precisamos reforçar a equipe ainda. Nós devemos contratar de 4 a 5 atletas aí, porque nós não queremos passar sufoco. Nós queremos conseguir a classificação rápida, até para nos tranquilizar. E quem sabe beliscar aí o segundo, o terceiro lugar. Fala, Jacão! Aí, portanto, o minuto final, a festa da entrega da taça da Copa Paulo Santana para os jogadores do São José. Parabéns ao Fábio, ele que é capitão do time, ele que é um grande goleiro e que, inclusive, fez gols, né? Porque é um cobrador também de faltas e de pênaltis, fez gols na disputa da Copa Paulo Santana. E um abraço especial para o doutor Milton Machado e o destaque ali, depois da festa dos jogadores, com a entrevista do doutor Milton Machado, porque ele é o principal, juntamente com o Grupo Aspecir lá, ele é o presidente do Grupo Aspecir, é quem dá a condição para que o São José possa ter cada vez, não à toa, as conquistas que o São José vem tendo. Porque o São José já nos últimos anos tem sido uma constante, o São José erguendo taças, graças ao suporte, ao equilíbrio financeiro que é garantido pelo Grupo Aspecir lá, pelas mãos do presidente, o doutor Milton Machado. Aliás, se eu mostrar aqui mais uma vez, em homenagem ao campeão da Copa Paulo Santana, a camisa do São José, o São José fundado aí em 1913, 104 anos, portanto, e o São José com mais uma conquista para a sua galeria de glórias lá. Vamos para a rua, porque se nós falamos em técnico campeão, que foi o caso do Rafael Jacques, parabenizamos o técnico vice-campeão, que foi o caso do Arilson, técnico do Amore, que fez uma boa campanha, então nós vamos para uma matéria agora com a repórter Júlia Goulart, com outro técnico que, graças a Deus, está recuperado de um problema bem recente que ele teve. Eu estou falando de Leocir da Lastra, que algumas vezes já foi eleito o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. Júlia Goulart e Leocir da Lastra, vamos para a rua. Hoje, o canal Futebol Gaúcho vai trazer mais uma figura carimbada do futebol do interior, o técnico Leocir da Lastra. Bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho, Leocir. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, e principalmente falar sobre a minha carreira também, o futebol gaúcho também. E para quem não sabe, ou até para quem não lembra, você foi jogador, né? E ainda passou por vários clubes do interior, Brasil de Farroupilha, Inter e Juventude, foi onde você ganhou os seus títulos, né? Dá uma resumidinha da sua carreira aí. Bom, eu iniciei a minha carreira no Ipiranga de Erechim, depois, na verdade, comecei como amador, porque o Ipiranga, na época, era amador. Aí fui para o Passo Fundo, onde eu me profissionalizei, vim para o Internacional, fui campeão gaúcho, fui para o Juventude, Londrina, Paraná Clube, joguei seis anos no Paraná Clube, e no interior quase joguei em todos, né? Em Moré, joguei no Brasil de Farroupilha, Juventude, São Luís de Juiz. Acho que tem uma passagem bonita no interior. E, incrivelmente, eu também encerrei a minha carreira no Passo Fundo. Então, a equipe que me deu a oportunidade de ser profissional no Passo Fundo e encerrar a minha carreira no Passo Fundo. E também, por outro lado, iniciar a minha carreira como técnico também. Tive o primeiro aprendizado lá no Passo Fundo, onde eu fui escolhido o primeiro treinador do Gauchão, pela imprensa, em 80... 90, em 90. Depois de uma sequência na minha carreira, e, graças a Deus, tive a passagem pelo Cruzeiro também, que foi significativa. Melhor treinador do Gauchão em 2011. Pelo Ipiranga, onde eu fiquei cinco anos, que eu acho que eu era o mais antigo. Depois o Rogério me ultrapassou, em termos de tempo em clube, conquistando... Cheguei até a terceira vaga da Copa do Brasil, que nós perdemos para o Fluminense. Subi da Série B para a Série A, a Elite do Gauchão. Peguei o clube, entrei na Série D do Brasileiro, e também levei o Ipiranga até a Série C. Então, umas conquistas muito importantes na minha carreira, que eu pretendo ainda dar continuidade. E você que jogou aqui no Rio Grande do Sul, ainda teve uma passagem pelo futebol do Brasil. O que difere o Rio Grande do Sul do futebol fora do Rio Grande do Sul? Bom, o nosso futebol aqui é um pouquinho diferente. Eu acho que qualquer jogador que joga em bom nível no Rio Grande do Sul, joga em qualquer estado. Já tivemos uma prova esse ano que vários jogadores gaúchos estão jogando para a Série A e B do Brasileiro, inclusive C também. Eu acho que o nosso futebol aqui é muito qualificado em termos técnico, mas também tem um diferencial numa marcação muito apertada, fazendo com que a dificuldade aumente. E também usamos também da velocidade. Eu acho que são dois fatores fundamentais, sem falar da força, né? Que é o nosso gaúcho, porque por histórico de ser campos com muita chuva, embarrado, que hoje já qualificou muito nesse aspecto. Eu acho que está de parabéns as equipes do interior, juntamente com a federação, acho que a federação também exigiu, quando patrocinou ou deu esse suporte financeiro aos clubes, exigiu também que tivesse nível, com nível melhor, para que a prática do futebol também sobressaísse mais. E também como técnico, assim como jogador, você tem uma passagem muito grande, muito significativa pelo futebol. O interior, melhor técnico do Gauchão, 2011, uma campanha muito bonita no Ipiranga, no Cruzeiro, também no Esportivo. Então, o que que tu vê quando tu para e pensa assim, o que que tu, olhando para trás, como é fazer história no futebol gaúcho, né? Tu sabe que a gente não consegue ainda deslumbrar e ver o que a gente produziu e conquistou, né? Eu só sei que na rua, às vezes, as pessoas perguntam, não, tu conquistou tanta coisa. Eu ainda acho que conquisei pouco. Eu acho que como atleta, eu sempre falo para os meus atletas, que o clube não pode ficar um ano sem ganhar um título. E, às vezes, a gente passa dois, três, quatro anos sem ganhar. Principalmente quando está no interior. É mais complicado, mais difícil. Mas hoje já está revertendo, o Novo Hamburgo reverteu ano passado. E eu acho que o interior está se qualificando melhor para enfrentar a dupla Grenal, que são os bichos papão, né? Então, assim, esses são os investimentos que fazem. Então, nós, do interior, temos que trabalhar duas vezes mais para chegar no nível da dupla Grenal. Você foi criado no interior. O que te ajuda ser criado no interior para poder passar para o jogador que joga no interior os teus ensinamentos, as tuas experiências, as tuas práticas? No que te ajuda, assim? Olha, o que eu aprendi muito no interior é como a gente lida com pessoas muito próximas. Não é que nem um grande massa como o Grêmio Internacional. Então, o interior te aproxima muito as pessoas. Você não tem como fingir. Você tem que ser muito verdadeiro. Eu acho que a verdade nos ajuda muito. Eu acho que o nosso ambiente é um pouco deturpado, porém, com a nossa humildade e também a nossa sinceridade, a gente consegue convencer os jogadores e passar uma coisa boa. Da transparência, da lealdade. Eu acho que isso é muito importante. O futebol, às vezes, deixa isso para trás. Eu tenho isso aí comigo, de ser leal, de ser correto com os atletas. Por isso, também, a gente consegue desfrutar e também conquistar alguma coisa. E o Leocir hoje, o que está fazendo? Está treinando? Está se preparando para um novo clube? Olha, eu tive uma infelicidade de sofrer um acidente dois meses atrás, onde fui atropelado, onde quebrei 12 costelas, quebrei a espátula, perfurei os pulmões, tricou três vetremas. Então, isso me atrapalhou um pouquinho. Eu ainda estou em fase de recuperação. Eu tenho conversação em várias equipes. Então, eu perdia a fase de contratação, que são esses dois, três meses antes da competição, que é onde os clubes aproveitam para contratar os técnicos. E eu estava na UTI, no hospital. Então, eu perdi muito tempo. Mas ainda estou conversando que tem um time, dois, que não tem técnico. Estamos conversando. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, se não estiver aqui no estado, com certeza eu vou sair do estado. Eu cito ainda, citou o título do Novo Hamburgo. Dá para ver como o interior está mudando. O interior está chegando forte. Muitas equipes que, anos atrás, no momento em que iam enfrentar a dupla Grenal, eram tidas como o Internacional e o Grêmio vão ganhar a fase. O interior está mudando. Está vindo forte e está batendo de frente com os bichos papões, como tu disse. Eu acho que também o interior, vários jogadores passaram para a dupla Grenal. Por exemplo, eu joguei no Internacional. E eu sei que quando eu jogava no Internacional, vinha um time do interior aqui, chegava no Beira-Rio ou no Olímpico, não baixava de seis gols. Hoje não. Hoje vem com a maturidade, uma preparação física muito interessante e técnicos mais preparados. Eu acho que tudo isso, o desenvolvimento que a gente tem com os atletas, juntamente com a comissão técnica, a gente consegue elaborar um bom trabalho dentro de uma estrutura, às vezes, precária, mas conseguindo conquistar resultados positivos. Eu, inclusive, eliminei o Internacional em 2011, nas quartas de final, no primeiro mata-mata, ganhei do Inter no Beira-Rio. Como o Novo Hamburgo eliminou, o Grêmio Internacional, então isso é frio do trabalho. Não é muito fácil fazer isso. É muito raro. Mas o trabalho, a persistência e principalmente a continuidade. Leucir, muito obrigada. Te desejo aí uma boa recuperação e boa sorte aí na continuidade da sua carreira. Um grande abraço, um prazer enorme estar com vocês e espero que esse gauchão seja um gauchão tão bom como foi no passado. Tenho certeza que vai ser. Leucir da Lastra, no canal Futebol Gaúcho. Valeu, Júlia Goulart, nossa repórter, batendo um papo aí com o Leucir da Lastra. Ficaram bonitos, né? Os dois de camisa rosa, combinaram o uniforme. Grande abraço, Leucir. Obrigado aí pela participação conosco aqui no canal Futebol Gaúcho ao vivo. Aliás, eu quero fazer um destaque, tá? Na sequência, nós vamos atualizar as competições nacionais, séries A e B. Mas antes, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube barra canal Futebol Gaúcho. E uma grande novidade, o nosso WhatsApp. Vai mandando o seu recado, porque na sequência vamos para a parte da interatividade. O WhatsApp é o 5199410 5945. Vamos para as competições nacionais, para os resultados? Nós tivemos na terça-feira da semana passada, o Juventude empatou em casa com o Náutico em 0 a 0. Na sexta, pela Série B, o Oeste acabou vencendo o Brasil de pelotas, jogando lá em Barueri 1 a 0 para o Oeste. No sábado, o Internacional em casa acabou marcando o passo, perdeu para o Ceará pelo placar de 1 a 0. E no domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, lá na ressacada em Florianópolis, o Havaí empatou em casa em 2 a 2 com o Grêmio. Vamos para a classificação? Nós temos disputados 31 jogos, 31 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A, tem jogo hoje ainda do Palmeiras. O Corinthians é o líder com 59, está com aproximação perigosíssima do Palmeiras, que tem 53, e caso o Palmeiras ganhe hoje do Cruzeiro, o Palmeiras vai aos 56 pontos ganhos. O terceiro é o Santos, e o quarto colocado é o Grêmio, com 51 pontos ganhos. Hoje ainda, na sequência, 8 da noite, na Arena Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, e os próximos jogos, ainda na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no domingo, o Grêmio vai jogar na Arena contra o Flamengo às 5 da tarde, e vai ficar de olho, claro, no jogo também das 5 da tarde, clássico do futebol brasileiro na Arena Corinthians, o Corinthians contra o Palmeiras. Vamos para a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro? O Internacional é o líder com 61 pontos ganhos, seguido do Ceará, que tem 58, o América é o terceiro colocado com 57, e fechando o G4, o Paraná Clube tem 56 pontos ganhos. Próximos jogos dos gaúchos na Série B. Sexta-feira, dia 3, 7h15 da noite, no Alfredo Giacone, o Juventude joga contra o Ceará, o Ceará que ganhou do Inter no final de semana, também 7h15 na sexta, só que no Beira-Rio, o Internacional receberá o CRB, lá das Alagoas, e no sábado, às 4h30 da tarde, no Orlando Scarpelli, Figueirense jogando contra o Brasil, de pelotas, os gaúchos, na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para a tela novamente aqui, para destacar o número do nosso WhatsApp, que é a nossa novidade, 5199-410-5945. 5199-410-5945, o nosso WhatsApp. Deixa eu girar um pouco aqui para o lado da nossa coleção de camisas, porque há pouco nós mostramos a camisa do São José, e mostramos também a camisa do TAC, do Três Passos. Vamos trazer para cá, então, o preparador físico, que iniciou o ano, por exemplo, lá no comando da preparação física do TAC. Márcio Vitória, por favor, nosso primeiro convidado no canal Futebol Gaúcho, ao vivo, nessa segunda-feira. Obrigado pela presença. E eu já aproveito para te perguntar o seguinte, Márcio. A preparação física no começo de uma pré-temporada para competições aqui no futebol do Rio Grande do Sul, o que ela tem de diferente, se é que ela tem de diferente, por exemplo, do futebol praticado em Santa Catarina, que você trabalhou também. Boa noite. Boa noite, Bagé. Boa noite aos telespectadores. É uma honra muito grande estar participando do programa aí. Na verdade, a preparação física, ao longo do tempo, ela tem se moldado ao período das competições. Então, sempre um estado difere do outro em virtude das características principalmente climatológicas e dos atletas que compõem os grupos. Por exemplo, vai trabalhar daqui a pouco no norte, nordeste, temperaturas mais quentes. Você tem que ter um cuidado grande nos horários dos treinamentos e também no que diz respeito à hidratação dos atletas. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem sido acometido por um calor muito grande. Também tem que se tomar cuidado com isso, mas temos a situação que a temperatura, ela não chega a ser... A umidade relativa do ar, ela não é tão baixa como em outros lugares, principalmente também no centro-oeste. Mas tem um outro detalhe. Por vezes, isso com certeza já aconteceu com você, o cara chega para trabalhar no clube no meio do ano. Ou seja, por algum motivo ou ele acaba sendo demitido no meio da temporada ou ele chega para assumir um clube no meio da temporada. E aí não tem muito o que fazer. Como é que se trabalha isso tendo que pegar, repito, um trabalho que já foi iniciado por um outro profissional, às vezes com uma metodologia diferente? É, na verdade, essas situações são corriqueiras no futebol porque a gente sabe que essas trocas de comissão, elas acontecem e acabam, às vezes, trocando toda uma comissão e aí a gente tem que pegar o trabalho no meio. Então, acho que um exemplo que nós temos aí, esse ano, é o Brasil de Pelotas. O João foi para lá fazer um trabalho lá e pegou um trabalho que já vinha há muito tempo do outro João, o Berchorner. Então, de quatro anos, cinco anos, que ele vinha lá com o Rogério. Então, na verdade, a gente tem que se adaptar rápido. Aquela velha frase de tu trocares o pneu do carro andando. Tem que fazer uma remodelação rápida no que respeita aos métodos, mas também não pode mexer de forma muito brusca porque daqui a pouco também tu pode ter problemas. Então, aos poucos, tem que introduzir a tua metodologia de trabalho para que o grupo não seja acometido também de uma situação de perda de condicionamento físico no meio da temporada, que é muito complicado. A atualização do preparador físico é constante, como qualquer outro departamento do futebol. Vocês costumam conversar entre vocês, os profissionais de diversos clubes, trocando ideia, daqui a pouco mandando recado, fazendo questionamento, testando um novo tipo de treinamento? Acontece bastante essas trocas de informações, principalmente no que diz respeito ao início, na montagem dos grupos, porque daqui a pouco algum atleta já trabalhou com um certo preparador físico e no clube que o outro profissional é contratado. Então, a gente acaba trocando informações. E também a respeito de métodos de trabalho também. Acredito que cada um tem a sua metodologia. Nenhuma dá para dizer se é certo ou errado. Sempre se busca a excelência no trabalho. E essa troca de informações, ela é constante, é importante e é muito boa para o crescimento de todos os profissionais. Quanto tempo já de carreira como preparador físico? No profissional, desde 99. O que mudou de 99 para cá? Se você pudesse separar assim, a principal mudança foi isso. Eu acredito que o treinamento de força ganhou uma grande... Houve uma grande mudança nos parâmetros de treinos de força. Hoje, digamos assim, se a gente for ver esse treinamento de força, ele mudou bastante, ele tem sido constantemente alterado, respeitando as bases fisiológicas do treinamento. A utilização da bola foi um advento também que foi importante. Hoje, tu acabas trabalhando, digamos assim, 70% dos trabalhos utilizando a força, e isso pode ser na academia, e no campo, utilizando a bola. Então, eu acredito que essa mescla do treinamento de força com a utilização da bola foi uma grande mudança e um grande ganho que nós tivemos a nível da preparação física. Eu tenho um sobrinho, o Bruno Rangel, que se formou em preparação física, depois ele especializou em fisiologia, hoje ele trabalha no Serro Portenho e na Seleção Paraguaia. E aí, toda vez que a gente conversa sobre alguma coisa, ele diz assim, pô, tio, a ciência para essa situação da fisiologia e da preparação física, talvez tenha sido no futebol o que mais tem evolução. É, na verdade, eu também acabei concluindo uma especialização agora esse ano, na fisiologia do exercício, nutrição esportiva. Então, as coisas, elas mudam muito rápido. Hoje, se o profissional não tiver um controle das cargas de treinamento, volume, intensidade, que está submetendo tanto a nível individual como coletivo, as coisas se tornam bem mais difíceis. Então, na verdade, também o Bruno é uma pessoa que quando a gente pode, a gente conversa porque tem experiência, tem conhecimento e tenta fazer um trabalho o mais científico possível. Eu acredito que a cientificidade com o futebol, ela, tu tende a ter um ganho a nível do condicionamento do atleta, a nível da performance dele e cada vez mais está indo para esse lado aí que é muito positivo. Algumas lendas no futebol, elas acabaram ganhando força ao longo dos anos. E sempre se tratou o futebol gaúcho como um futebol de força. Às vezes se valorizava mais aquele jogador que tivesse uma valência um pouco maior. É assim mesmo? Isso mudou um pouco? Como é que se trata o estilo de jogar aqui no Rio Grande do Sul se ele realmente é diferente no resto do Brasil? É, na verdade, eu coloco assim duas situações porque nós temos aqui as nossas competições que é a Série A, o Campeonato Gaúcho. E esse Campeonato Gaúcho, ele é disputado num período em qual as temperaturas são quentes, o clima é um clima melhor para se trabalhar e nós temos e nós temos a divisão de acesso onde ela começa num clima bom e depois fica um clima, digamos assim, de muita chuva, muito barro, muito enfrentamento. Então, aproveitando aquela tua pergunta lá do começo, a primeira, se eu não me engano, eu pego esse gancho e coloco para ti que o Rio Grande do Sul é um estado que tem particularidades e diferenças a nível de preparação física nas divisões. Eu acredito que o Gauchão, Série A, tu tem um grupo, até mesmo atletas de uma outra situação que vem com mais jogos, enfim, e a divisão de acesso tem que adaptar melhor ao teu time, o time, ele tem que ter uma força maior, ele tem que ter uma compreensão física maior, o treino, ele é um treino igual, mas ele muda em virtude da característica dos atletas. Agora, Márcio Vitória, e da competição, né? De tudo que a gente está falando aqui sobre preparação física, o jogador, ele tem entendido isso nos últimos anos? O atleta, porque nós temos uma diferença, o jogador de futebol e o atleta, aquele cara que se cuida, que segue a risca todo o ensinamento que vocês passam. O jogador gaúcho, ele mudou um pouco a maneira de atuar nos últimos anos? Ele está se cuidando mais, se preservando mais? É, isso aí tem acontecido com grande frequência, os atletas, eles têm se preocupado em realizar treinamentos para manutenção da forma física fora da temporada, e isso, sem dúvida nenhuma, é um facilitador para o preparador físico. eles têm entendido que os clubes hoje e em qualquer divisão, os clubes estão procurando profissionais, atletas, que realmente tenham a capacidade de suportar as cargas de treino, de suportar as competições, e o orçamento dos clubes cada vez está ficando mais enxuto. Então, o clube precisa, necessita que o jogador esteja numa condição físico-atlética ideal para que não aconteça lesões. Então, há também, os clubes, é uma preocupação a nível de avaliações, estão sendo avaliações, as avaliações estão sendo realizadas, estão sendo feitas, e, consequentemente, cada vez aquele atleta que não se cuidar, que chegar mal condicionado, vai acabar perdendo espaço. Márcio Vitória, vou passar para as tuas mãos aqui um kit lá da COD Barbershop, estou vendo aí que também está na era de cuidar do bigode, cuidar da barba, mas isso é um produto para cabelo, barba e para o corpo todo. Mandar um grande abraço para toda a equipe da COD Barbershop lá, em especial para o Fernando, que cuida de toda a galera, e já agradecendo a presença aqui do Márcio Vitória, falando de preparação física no canal Futebol Gaúcho, vamos para a rua de novo, porque o repórter João Batista Filho fez uma matéria com um cara que deu o que falar, mas de forma positiva. Estou me referindo a Vitor Mendes Magalhães, ex-presidente do São Paulo de Rio Grande, que trouxe uma maneira diferente de administrar uma ideia inovadora de trabalho, e é sobre isso que fala agora João Batista Filho e o Vitor Mendes Magalhães, ex-presidente do São Paulo de Rio Grande. Vamos para a rua. O papo agora no canal Futebol Gaúcho é com o Vitor Mendes, ex-presidente do São Paulo de Rio Grande, que tem se organizado nos últimos anos, conseguiu acesso à Série A do Campeonato Gaúcho, que está se programando já para 2018. Mas a gente quer falar sobre justamente, Vitor, obrigado por atender o canal, esses últimos dois anos em que você esteve à frente, batalhando, a gente sabe das dificuldades dos clubes do interior, mas principalmente sobre essa gestão e organização de um clube, não só no futebol. João, primeiramente, boa noite a todos vocês, a todos nós que estamos ouvindo agora. Na verdade, é um trabalho que não é de uma pessoa só, é uma pessoa, transparece, porque tem que transparecer no papel de alguém, mas é um papel sedimentado por muitas pessoas, muitos colaboradores abenegados do clube, que já passaram pelo clube, que continuam pelo clube, que nos deram e continuam nos dando condições para que a gente possa dar a nossa pequena contribuição e colocar o nosso dijolinho nessa parede que ainda tem muito a crescer. Então, a gente sempre quando fala de interior vê as dificuldades financeiras que os clubes têm para manter sócios, mas vocês conseguiram, por exemplo, ultrapassar 1.200 sócios, o que para um time do interior é bastante complicado até para manter essa situação, conseguiram boas campanhas no Campeonato Caúcho, depois acesso, é difícil se manter, como é que foi esse trabalho tijolinho a tijolinho? Sabe, João, a questão do sócio, exclusivamente, nós tivemos um trabalho específico para que nós pudéssemos atingir isso, mas a gente sabe que inevitavelmente o que gera o aumento no quadro social hoje, com o nível de trabalho que nós temos, são as boas campanhas dentro de campo. Em 2016, nós tivemos uma boa campanha, nós tivemos a primeira derrota no Gauchão fora de casa contra a Juventude, mas depois nós tivemos cinco vitórias consecutivas, fomos o primeiro clube a nos livrar do rebaixamento de todos os do Campeonato Gaúcho, nós mantivemos a maior parte do campeonato na parte de cima da tabela, e que nos possibilitou gerar essa contrapartida para a comunidade, e a contrapartida veio além de público no estádio, São Paulo fez uma das maiores médias do Campeonato Gaúcho, mas também com o nosso quadro de sócios, que teve o nosso Peak State, chegamos a 1.286 sócios, usar de implantes durante o Campeonato Gaúcho, sabemos que para o interior é uma média boa, mas ainda queremos mais. O que seria esse querer mais? Nós temos a possibilidade de atingir um público muito maior, dentro da nossa comunidade, especialmente, e pessoas que vivem fora de Rio Grande também, mas que são torcedoras do clube, e para isso nós podemos, precisamos gerar as condições para que elas possam se associar ao clube, e é nisso que estamos trabalhando e tentando sedimentar esse caminho para que a gente possa atingir esse objetivo logo ali adiante. O Vitor Mendes, ex-presidente do São Paulo de Rio Grande, foi o presidente mais jovem de um clube brasileiro na época, quando assumiu em 2015, e já encarou de cara logo depois uma Série D do Campeonato Brasileiro, que é sempre muito difícil, muito competitiva, inclusive para buscar patrocínio, dinheiro, apoio. Como é que é para um clube como o São Paulo, de tanta tradição, disputar uma Série D? Sabe, João, para nós foi uma experiência muito positiva, não em termos de resultado dentro de campo, porque os resultados, infelizmente, não aconteceram, nós caímos em um dos grupos mais competitivos da competição naquele momento e com nove pontos nós não classificamos a mesma pontuação que outros clubes classificaram em boas colocações, mas nos trouxe especialmente dados e informações positivas para que a gente pudesse tomar as decisões no futuro. A gente precisa de experiência. Experiência a gente adquire com más escolhas, especialmente. Então, os tropeços ensinam muito mais do que os sucessos. Então, a gente aprendeu com essa disputa da Série D que o envolvimento da comunidade é muito maior durante o Campeonato Gaúcho hoje do que a Série D. A Série D hoje é um atrativo muito pequeno, pelo menos foi na comunidade de Rio Grande. Não significa que possa ser em outras igual, mas pelo menos na comunidade de Rio Grande ainda foi. Então, serviu como experiência para que nós possamos pautar essa nossa tomada de decisão no futuro e decidir se nós queremos disputar ou não. Sabemos que especialmente a baliza dessa nossa tomada de decisão é a questão financeira que é muito menor durante a Série D, muito menor do Campeonato Gaúcho e o Campeonato Gaúcho é onde o São Paulo e outras equipes do interior devem focar, tanto é que se focam nisso justamente para o que mantém os clubes de pé. Quando o Vitor faz uma avaliação sobre as suas duas temporadas praticamente no São Paulo e Rio Grande, o que você acha de mais positivo que você deixou para a comunidade, para o clube, para os jogadores, enfim? Sabe, João, uma coisa positiva que eu levo para mim, especialmente uma lembrança positiva foi 2016 depois daquela campanha razoável no final das contas, mas inicialmente muito boa. Nós tivemos a menor folha do campeonato, nós éramos a ficha 1 para o rebaixamento, nós começamos o Campeonato Gaúcho com uma folha de 114 mil e terminamos o Campeonato Gaúcho na sexta posição, classificados para a Série D depois de 34 anos, ou seja, o São Paulo passou mais tempo longe da Série D, aliás, do Campeonato Brasileiro do que eu tenho de idade, né? Então, essa volta ao cenário nacional eu considero muito positiva e naquela época poder andar pela cidade e ver as pessoas novamente com orgulho de vestir a camiseta do clube é um sentimento inexplicável e que eu levo essa lembrança com muito carinho. Bom, dizem, dizem na vida que tão importante quanto quem manda e às vezes até mais importante é conhecer quem manda quem toma os próximos passos. Tem como adiantar alguma coisa para 2018 aqui para o torcedor do São Paulo de Rio Grande estar nos assistindo para a galera que também que curte que gosta das cores e que sempre se identifica. Não, João, o que a gente pode adiantar para 2018 especialmente é que o São Paulo vai ser dentro de campo um time aguerrido um time que não desiste reflexo do seu clube da sua cultura a cultura do clube fora de campo nós estamos trabalhando para que a próxima gestão consiga dar as condições para que dentro de campo possa render então estamos tentando sedimentar esse caminho torcendo como sempre para que a próxima gestão faça sempre um trabalho muito superior à gestão que passou então se o São Paulo tiver uma gestão que for de muito maior sucesso do que a minha eu vou ficar muito feliz pelo São Paulo e vou torcer para isso e vou trabalhar para isso inclusive. Vitor, obrigado por atender o canal Futebol Gaúcho tem um detalhe que eu guardei para o final mas é o que mais me encanta lá porque a torcida tem charanga não é torcida eles tem charanga mesmo é uma torcida diferente é uma torcida das antigas mas que faz sua festa da sua maneira a torcida do São Paulo é uma entidade é uma organização que precisa ser reverenciada ela realmente mexe bastante com o ânimo o estado anímico dos atletas e dos dirigentes também então o São Paulo como instituição também sempre fomentou a existência dessa instituição e eu tenho certeza absoluta que os próximos presidentes vão seguir fomentando essa instituição para que a gente possa seguir dando essa contrapartida não só para a comunidade mas para o campeonato que eu tenho certeza absoluta que é um campeonato um jogo televisionado especialmente um estádio cheio é muito mais bonito é verdade você que está aí nos assistindo no próximo Gauchão se não puderem ir no estádio presta atenção tem charanga charanga das antigas lá em Rio Grande Vitor Mendes ex-presidente de São Paulo de Rio Grande aí portanto a matéria do João Batista Filho falando sobre a administração porque o que o presidente Vitor fez no São Paulo de Rio Grande foi isso administrar um clube que já teve a menor folha de pagamento para jogar a elite do futebol do Rio Grande do Sul deixa eu aproveitar aqui para mandar um grande abraço na minha planilha aqui dos recados abraço para o pessoal lá do grupo de WhatsApp facção do campeão 2017 que são os torcedores lá do Novo Hamburgo grande campeão gaúcho desse ano então abraço aí para o grupo facção do campeão 2017 o Carlos Nauri Ramos Júnior o Alex Rosa que é torcedor do Leão do São Paulo de Rio Grande o Mário Ferraço ele pergunta quero notícias do Cruzeiro a notícia mais recente do Cruzeiro foi a saída do Clayton do comando técnico e a chegada mais uma vez para assumir do grande Benhur Pereira e o Michael Marques parabeniza o conterrâneo Clayton Peixoto pelo título lá no São José vamos falar de Libertadores da América a Libertadores que tem já amanhã a segunda semifinal dali sairá o primeiro finalista da Libertadores o River Plate fez 1x0 no Monumental de Nunes gol do Inácio Escoco e amanhã às 10h15 da noite lá no La Fortaleza o jogo da volta Lanús contra o River o Grêmio que fez 3x0 no primeiro jogo lá em Guayaquil joga na quarta-feira às 9h45 na Arena contra o Barcelona e daí sairá River Plate ou Lanús Grêmio ou Barcelona para a final da Libertadores da América há pouco nós falamos sobre o São José e rodamos imagens o minuto final da conquista inédita da Copa Paulo Santana e nós prometemos na abertura do programa que aqui estaria um dos destaques do título então vamos chamar o cara que fez o terceiro gol do São José vem para cá Marcio Jonathan atacante do São José parabéns pelo título pelo gol obrigado pela presença aqui mas eu quero ver a medalha eu quero ver a medalha ele está com camiseta aqui mas a medalha posso pegar? pode uma honraria vou mostrar para cá essa medalha do campeão da Copa Paulo Santana nas cores do Rio Grande do Sul claro as cores da Federação Gaúcha de Futebol e ali ao fundo o rosto do eterno Paulo Santana que foi homenageado desta disputa recente do campeonato promovido pela Federação Gaúcha de Futebol tem mais presente estou gostando trazer esse presente aqui muito obrigado muito obrigado deixa eu aproveitar aqui para destacar buscar a camisa do São José e parabenizar mais uma vez o Marcio Jonathan 3x0 a primeira partida tinha sido 1x0 e aí na semana passada 1x0 para o Emoré a gente conversava com o Wagner Fogolar que esteve sempre ao lado de vocês e ele chamava atenção para a importância que seria jogar dentro de casa o que passou na cabeça de vocês antes da bola rolar ali era 1x0 contrário a gente sabia que tinha que buscar o resultado tinha que sair desse resultado adverso e a gente tinha que ir para cima estava jogando em casa buscando o resultado a todo momento mas sabendo que um golzinho deles ia acabar complicando mais a nossa situação mas a gente teve a tranquilidade conseguimos fazer o primeiro gol saiu um pouco tarde ali no primeiro tempo ali no finalzinho aí já logo veio o segundo e depois a gente conseguiu manter mais a posse de bola conseguiu mais administrar mais o jogo e tentando matar logo mas a gente não conseguiu a gente teve inúmeras chances para matar fazer o terceiro e a gente não conseguiu no finalzinho graças a Deus fui coroado com o gol e com o título também o nosso grupo merecia eu acho que a gente sabe o quanto foi difícil por muitas pessoas falarem que nós não íamos conseguir chegar para o nosso time estava um time já cansado isso nós jogadores sentimos bastante mas motivou ou não bateu? com certeza motivou acho que por isso que a gente conseguiu chegar na final buscando jogos que estavam sempre adversos a gente tivemos que buscar contra o Cruzeiro fora de casa difícil conseguimos reverter e aí foi criando dando mais moral para o grupo o Jax também conseguiu manter o grupo tranquilo trabalhando a gente sempre botando os pés no chão que a gente ia buscar e graças a Deus a gente foi coroado como é que foi o trabalho no dia a dia com o Jax afinal de contas o Jax foi centroavante um artilheiro fazedor de gols muito bom de bola aérea como é que funcionava a dica daqui a pouco de posicionamento ele te ajudou muito nisso? com certeza ele sempre trabalhava bastante essa questão de a gente se posicionar sempre estar melhor posicionado ali para estar sempre perto do gol e fazer o gol a gente trabalhava muito em questão disso questão de marcação rodação da bola rodar muito ela ter paciência que a gente não ia conseguir fazer o gol em seguida a gente tinha que trabalhar ele achar a melhor maneira para chegar perto do gol e a gente conseguiu fazer isso bem conversava contigo fora do ar você não começou jogando futebol no Rio Grande do Sul né? você começou jogando fora do Brasil foi meu primeiro clube foi na Alemanha tinha 18 anos como é que foi parar lá? foi conhecer os empresários eu estava numa escolinha e apareceu os caras de São Paulo vieram para Porto Alegre onde conheceram o Jaime que o Jaime faz parte hoje abraço Jaime Fernandes amigão faz parte hoje ele foi o cara que que manteve no futebol gaúcho que iniciou aqui para mim deu uma força ele te trouxe da Alemanha? eu já conhecia quando eu fui para lá então foi ele que encaminhou todo e conheceu os caras daí os caras que eram para os empresários de São Paulo valeu a pena para ti ir lá? valeu amadureci bastante aprendi muita coisa fora consegui voltar eu voltei jogando no Pé da Branca que é o antigo RS aí foi eu comecei a fazer meu nome comecei a buscar meu espaço comecei a a fazer gol consegui já abrir outros caminhos e aí nesse nesse pouco tempo eu consegui jogar primeira divisão gaúcho aqui com a Ubra e como é que a tua chegada no São José? a minha chegada no São José foi que os caras já estavam há muito tempo analisando quando eu já estava jogando aqui no sul já tinha um nomezinho São José te buscou? te buscou porque eu estava no Novo Hamburgo tinha contrato até o final do gauchão desse gauchão que passou e a gente conversando veio uma proposta melhor uma situação melhor para mim onde eu larguei a mão do gauchão para jogar no Vamburgo para vir jogar para o São José qual a diferença que tem para vocês que treinam todos os dias ali no gramado artificial do Passo da Areia tem muita gente que reclama é difícil é muito difícil a gente que está treinando ali ainda a gente acaba tendo muita dificuldade a recuperação é mais difícil ela é mais difícil questão de dores também corpo exige muito no dia depois que acaba o treino está acabado dor nos pés depende do calor ali o clima como está acaba sentindo muito por isso que apesar ano passado quando eu estava jogando no Novo Hamburgo afinal eu estava jogando a copinha lá a gente perdeu 3x1 eles botaram 11 horas também calorão assim e eles conseguiram reverter a situação que estava 3x1 para nós estava 3x0 aí a gente conseguiu empatar e perdemos os pênaltis já sentiu do outro lado já sentiu do outro lado já perdi um título ali para o São José e hoje graças a Deus pude ser campeão pelo São José quem é o cara que te inspira hoje para posicionamento aquele cara que tu assiste de alguma maneira que tenta buscar alguma coisa que agregue no teu dia a dia de posicionamento de marcação daqui a pouco de domínio de bola acho que um cara hoje que é o melhor do mundo Cristiano Ronaldo não tem como não se inspirar nele tem o Nermar também que é um cara que por ser franzino como parecido com ele assim magrinho ser rápido acho que tem uma coisa a ver assim em questão de carregar bastante a bola eu olho bastante os jogos deles e fico feliz em poder fazer um pouco ali e poder ajudar minha equipe com um gol como foi na final agora e sair campeão estou vendo que está o cabelo todo estiloso então estou passando aqui para as tuas mãos o kit lá da galera da COD Barbershop abraço Fernando e toda a equipe lá para que você possa usufruir aí tem um shampoo para o corpo inteiro para cabelo barba você não usa mas vai gostar do produto com certeza parabéns mais uma vez obrigado pela presença conosco aqui e que seja o início de muitas coisas boas embora já seja um final de ano quem sabe para uma virada do ano que vem tudo de bom valeu pela presença tem um teste ainda no final eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para toda a nossa audiência agradecer mais uma vez e na próxima segunda de novo 7h45 da noite estaremos ao vivo aqui no canal Futebol Gaúcho no final do programa Márcio e Jonathan geralmente eu uso um bordão o canal Futebol Gaúcho sempre trata o futebol do Rio Grande do Sul com muita categoria é o que eu faço eu pego e jogo a bola para dentro do gol com calma a tua especialidade também é gol somos colegas então hoje quem faz é você eu só vou jogar bola tem que jogar fazendo gol não vai rar se não ficar feita valeu? então vamos lá para finalizar Márcio Jonathan fez o terceiro gol do São José e deu a conquista do São José da Copa Paulo Santana trouxe medalha trouxe camiseta e agora que ele sabe fazer de melhor Futebol Gaúcho ao vivo sempre tratando o futebol do Rio Grande do Sul com muita categoria valeu boa noite tchau 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 Tchau